Sério, eu peguei as cartas do amiguinho do chat, tenho troca automática e se mexer comigo eu vou vandalizar. Eu vou vandalizar, eu não vou só ganhar não, se mexer comigo eu vou fazer que nem eu fiz com o rostinho do chat, eu vou botar na jaulinha, tô avisando. Sérigate, tu tá fudido, Sérigate, que agora eu vou entrar com minhas tropas tudo aí, Sérigate, é bom você recuar, o Sérigate recuou, velho Mampo. Caralho, Sérigate, velho. O Sérigate, e velho Mampo, se tu entrar na América do Sul, nós vai ter uma briga lá, posso até deixar a América do Sul do Norte pra tu, mas a América do Sul, eu quero a América do Sul.